Fala Carlão acompanhando todos os momentos do circuito fungicidas EXF Discovery da Singenta que está divulgando, propagando aí as ideias, os conceitos do manejo consciente. Palestrante dessa noite, Edson Borges, cerca de 30 anos aí dedicados à pesquisa sobre doenças das lavouras. Edson Borges, que é do Instituto MS Agro. O Instituto MS Agro é uma importante entidade desse setor do Mato Grosso do Sul. Explica pra gente como é a formação desse órgão. O Instituto é bastante importante porque ele nasceu da vontade de 38 empresas de consultoria do Estado, empresas que prestam consultoria ao produtor rural, seja na parte de agricultura ou na parte de pecuária. Eles se juntaram e tiveram essa grande ideia de montar um instituto de pesquisa pra eles. Então o Instituto tem a função de gerar tecnologia e passar essa tecnologia pra eles. Evidentemente eles vão levar essa tecnologia para o produtor, pra que o produtor possa produzir mais, possa ter um maior retorno econômico. Então essa é a função do Instituto. A base nossa é aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos uma unidade aqui em Dourados e aí nós estamos começando agora. E a ideia é que ao longo dos próximos três anos a gente vai ter mais de cinco locais da região do Estado. Qual é a relevância de ações como essa, de uma empresa privada, que traz um pesquisador pra fazer essa transferência de conhecimento? Ah, é tudo na vida do produtor. Eu acho que sem conhecimento, sem informação, você não chega a lugar nenhum. Até eu brinco com o produtor o seguinte, que a coisa mais barata que tem pra agricultura é o conhecimento. Cada dez quilômetros que você anda, você gasta um litro de diesel. Então isso é muito barato. E o produtor tem que usar isso, tem que buscar isso. Então, se ele quer produzir mais, se ele quer chegar ao topo, ele tem que buscar informação. E a informação tem de onde? Tem onde ele vai buscar. Não adianta ele querer fazer essa pesquisa na área dele, buscar essa informação pra ele próprio. Ele pode compartilhar isso com os outros, pode buscar pra que ele possa produzir cada vez mais. Então eu acho que informação pra mim é tudo. Bom, esse evento, né, a gente teve a participação de cerca de 300 pessoas aqui em Itaporã, no Mato Grosso do Sul. A gente teve uma live, né, no canal da Singenta Brasil, acompanhada aí também por dezenas de pessoas. Mas quem não assistiu, você, quem não ouviu a sua fala, qual seria o recado pra esse produtor, pra esse agricultor, sobre a importância do manejo consciente? Bom, fazer o manejo consciente é muito importante, porque é o seguinte, o produtor tem que entender que ele tem que plantar soja, mas depois da soja colhida, ele tem que eliminar a soja tiguera. E essa é uma das formas básicas do manejo consciente. O produtor tem que entender que ele tá usando hoje um produto específico pra cultura, pra controlar a doença, mas ele precisa associar os multissítios. Então o produtor tem que entender que a segunda safra pra ele pode ser até um negócio, mas não é um negócio bom pro sistema, então é melhor ele não fazer a segunda safra. Então são vários pontos que atuam o manejo consciente, que eu acredito que o produtor tem que tomar conhecimento dessas informações e preconizar e seguir isso. Fazer a aplicação preventiva, usar o produto na hora certa, a dose correta, usar o adjuvante específico. Então são várias informações que é passada no manejo consciente, do qual na minha apresentação eu faço questão de relatar alguns pontos nesse sentido. Muitas variáveis pra cuidar, né Edson? E num momento como esse, aqui da região sul do Mato Grosso do Sul, que a chuva atrasou, o plantio atrasou, uma variável a mais que impacta em que nível? A variável impacta em muitos níveis. Primeiro o seguinte, o produtor tá acostumado a plantar cedo, então ele já tá desconfortável. Ele quer plantar cedo, porque quer plantar cedo. O produtor quer plantar hoje, colher amanhã e ter vendido ontem. Isso é o que o produtor quer. Então ele quer plantar cada vez mais cedo. Mas ele tem que entender o que vai dizer o plantio dele é o clima, é as condições climáticas. E isso ele não controla, isso é o nosso criador. Então ele tem que respeitar isso, ele tem que fazer a parte dele bem feita. Por quê? Se ele não fizer bem feita, ele vai pagar caro por isso. Então o que ele vai colher é o que ele vai plantar. Então planta bem plantado, planta com solo, com umidade, pra que possa ter uma excelente produtividade. E o que ele tem que pensar é o seguinte, atrasou o plantio? Atrasou. Isso vai comprometer o sistema? Não. A chuva vai vir. O que vai atrasar talvez a segunda safra de milho, a safrinha de milho. Mas ele tem que ganhar dinheiro com a soja, não é com o milho. O milho é uma segunda oportunidade pra ele. Agora ele fica preocupado porque ele já tem um adubo, às vezes, no armazém, e tem a semente de milho. Mas então chama as empresas, vai negociar. Ele não pode colocar, perder a safra de soja, que é o principal negócio dele. E ele tem que ficar atento a uma coisa. Uma vez que teve regiões que adiantou o plantio da soja. E a soja, tem algumas doenças que atacam a cultura da soja. Então vamos pegar o seguinte, às vezes a ferrugem pra ele, sempre chegou mais tarde, ou na soja que plantou mais tarde. Lembra que esse ano ele tá plantando um pouco mais tarde. Então ele tem que ficar atento, porque se aparecer ferrugem em outras regiões, e o vento trouxer essa ferrugem pra essa região, ela pode chegar a atacar essa cultura que ele tá implantando hoje. Então tem que tomar cuidado, tem que monitorar. Então o que você tem que fazer? O produtor tem que ir pra lavoura. Ele tem que monitorar a lavoura, ele tem que fazer a coisa certa. Não tem que delegar, terceirizar isso pros outros. Ele tem uns consultores pra poder trocar informações e conhecimento. Mas ele tem que estar presente no negócio dele. Afinal de contas, é o negócio dele. E hoje tem uma gurizada muito jovem assumindo o negócio, a sucessão familiar. Então vá pro campo conhecer, buscar informação e fazer bem feito como teu pai fez. E cultivar paciência, além de cultivar soja, né? Perfeitamente. Professor Edson Borges, pesquisador aí do Instituto MS Agro, pra esse Fala Carlão. E a gente volta logo com mais informações, mais entrevistas.